olá pessoal tudo bem com vocês hoje eu vim aqui gente pra mostrar pra vocês aqui a minha comprinha de vinho que eu fiz lá no evino né aproveitei a break friday e tá com umas promoções legais e eu vou tá abrindo aqui junto com vocês eu vou mostrar pra vocês aí eu sei que assim como eu que aprecio vinho né tem mais pessoas aí também me acompanhando aqui no canal que são apreciadores de vinho né então eu vou tá abrindo aqui junto com vocês e vou mostrar aqui a minha caixa de vinho eu comprei por enquanto essas duas caixas aqui e não sei se eu vou comprar mais com eles ainda esse ano mas tá tendo aí umas promoções muito boa né gente então quem gosta e quem curte vinho aí umas promoções legais aí pra vocês aproveitarem aí no final de ano eu peguei tinha um kit né que tava na promoção eu não lembro mais os preços de gente eu não lembro mais quanto que eu paguei mas chegou super rapidinho eu comprei semana passada acho que não lembro qual dia da semana que eu comprei mas já chegou hoje cedo eu achei que chegou super rápido e eu vou tá mostrando pra vocês aqui eu vou tirar todos da caixa comprei um espumante também peguei o moscatel porque eu pretendo abrir ele com a minha mãe e a minha minha mãe gosta do moscatel né ela prefere mais adocicadinho assim mais docinhos esse também eu já conheço ele já comprei ele com no evino outras vezes e ele é gostoso também vou abrir aqui a outra caixa e já e já vem já abri aqui minha caixa gente tava com um pouquinho de dificuldade por isso que eu parei o vídeo mas já consegui aqui abrir ela eu comprei esse vinho eu gosto muito dele eu já comprei eu já comprei ele outras vezes ele é muito bom eu recomendo esses vinhos que eu comprei aqui gente já são vinhos que eu tô acostumada a comprar porque se a gente souber garimpar né lá no evino a gente acha uns vinhos muito bons lá esse aqui mesmo eu gostei muito eu já comprei ele outros acho que o mês passado eu já comprei ele é dessa mesma safra de 2015 aqui ele é muito gostoso então eu já conheço ele esse também esse portada reserva que é um vinho português também muito gostoso também já já tem costume de comprar ele então os vinhos que eu comprei aqui já são vinhos que eu conheço esse também italiano eu já tô acostumada a comprar também já gostei então geralmente eu compro os vinhos que eu já conheço que eu sei que é bom né esse eu não conheço ainda mas acredito que vai ser bom sim depois eu qualquer coisa eu deixo aí depois na comunidade né o dia que eu tiver degustando ele eu posso colocar aí para vocês ele se eu também não conheço ainda esse branco porém esses vinhos gente eu comprei eles mais no intuito de colocar na adega da minha casa nova que eu tô construindo e eu tô eu vou ter uma beguinha né eu tô fazendo uma beguinha bonitinha lá então eu já tô comprando alguns vinhos aí que tem um prazo de guarda maior para que eu possa alguns e claro que eu vou estar degustando né mas outros eu alguns eu vou deixar por isso eu quis comprar esses kit com vários vinhos junto pra mim poder tá guardando aí colocando a minha adega né eu preferi comprar esses com prazo os espumante eu vou tá já tomando agora final de ano que eu tô sem espumante aqui em casa inclusive até acho que eu vou comprar mais alguns mas esses vinhos que eles têm um prazo aí de guarda maior eu vou tá guardando eles aí para mim colocar na minha adega depois quem quiser ir saber mais sobre esses vinhos alguma coisa se alguém tiver alguma curiosidade aí é eu posso deixar depois para vocês aí esse aqui ele é meio seco eu gosto muito dos vinhos italianos para acompanhar massa eu acho que tem tudo a ver então eu gosto muito para acompanhar uma lasanha é uma massa né assim eu acho que fica muito gostoso combina muito então esse aqui também é meio seco eu não conheço ele porém eu acho que ele é muito gostoso eu tive uma boa impressão sim com ele apesar que a gente não não dá né para julgar o vinho pela pela aparência mas eu acho que ele vai ser muito gostoso é aquela história né gente para julgar o livro pela capa e com o vinho também funciona eu já peguei rótulos muito bonito e que o conteúdo líquido dele o vinho nem era tão gostoso assim mas esses aqui como já falei para vocês o portada esse portada reserva que eu já estou acostumada a comprar ele ele é muito gostoso eu gosto muito dele para acompanhar churrasco então eu já estou acostumada a comprar ele e esse espumante também eu já comprei dele outras vezes também eu gostei esse anca é muito gostoso esse aqui eu já degustei ele um acho que foi ano passado e mês passado eu comprei dois dele agora eu repeti comprei de novo estou aproveitando a brextrider para mim fazer uma reposição de estoque de vinho aqui em casa porque quando a gente gosta né gente eu gosto de degustar vinho assim principalmente nos finais de semana então quando a gente gosta a gente tem que ter em casa eu moro aqui cidade pequena aqui no interior eu não tenho acesso a vinhos bons aqui é quando a gente acha alguns melhorzinhos a gente acha um preço bem mais alto então eu aproveito esses aplicativos de vendas aí de vinho eu compro às vezes pela uai eu já fui assinante também do clube uai porém eu parei de assinar esse ano mas eu pretendo voltar e com o evino é onde eu compro mais então eu indico gente quem quiser comprar vinho e quem também não tem acesso aí a lojas físicas eu recomendo aí o ae vinho recomenda o ai tem bons vinhos vocês souberem dar limpar e procurar vocês acham bons vinhos aí então é isso gente eu queria só mostrar pra vocês minha comprinha porque quem já me acompanha no canal aí já sabe né que eu que eu gosto muito de degustar vinho é esses espumante como eu já falei um desses aqui gente eu vou tá abrindo por esses dias que eu tô aí batendo mais uma metinha aí no youtube né tô conseguindo as minhas quatro mil horas graças a vocês graças a deus e já vou aqui adiantando pra vocês que vai ter videozinho de agradecimento sim é acredito que a semana que vem eu já volto com um vídeo de agradecimento e é isso gente eu não vou me estender mais eu vou ficando por aqui desejando aí um bom final de semana a todos um forte abraço fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo